A gente educatizou. Os peixes estão aqui. O sal já está ali preparado. Está abrindo a caixa. Peraí, deixa a mamãe abrir aí pra vocês. Os peixes não pula aqui, não? Fala, Maria. Olha lá. Esse picúlio é que a importação só veio no Brasil. Peraí. Peraí. Corta, 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 corta mamãe. Olha o que é isso. Ela largou a galinha, o mantinho, oitava, os filhos. Ela largou a galinha, oitava, 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 oitava. Ela largou a galinha, oitava, 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 oitava. Ela largou a galinha, oitava, 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 oitava.